Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale, galera E hoje estamos aqui para abrir o nosso baú da estratégia da Liga Desafiante 2 A galera deixou nos comentários e o pessoal me mandou mensagem para mim Falando que eu não precisava ficar sem jogar Porque se eu alcançar aquela liga, o prêmio já está garantido para mim Eu não sabia disso, então muito obrigado a todo mundo que me avisou Então sem mais enrolação, partiu para o Clash Royale E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você é novo Então é isso aí, entrando aqui no Clashzão Então é isso aí, conseguimos aqui o nosso resultado de temporada Desafiante 2 4.333, 36 troféus Partiu abrir aqui então, vamos ver o que vem de bom nessa criança 2.932 de ouro Vamos ver o que eu vou escolher aqui, eu vou escolher Goblins É gangue de Goblins O que mais vem de bom aqui? Putz, cara, olha aí Mano, olha esse baú, véi 76 gigantes, pai, meu Deus Sensacional, mano Vou pegar a bruxa Será que vai vir lendária, mano? Eu vou pegar a bruxa E para finalizar Uma lendarazinha Show de bola para nós Mano, na moral Supercell, eu te amo, véi Meu Deus do céu, mano Esse bala é muito bom, véi Eu vou pegar a princesa Para a gente já upar ela para o nível 3 Poderia pegar o mineiro também Que é uma carta muito forte, muito boa para mim Porém, como a princesa já faltava uma para a gente evoluir Então eu decidi pegar ela para evoluir Eu vou fazer um deck aqui com a princesa e eu já volto, galera Ah, galera, só o seguinte Tem um baú do clã aqui para a gente abrir também Perdido aqui Deixa eu só pedir uma carta e ver o que eu vou pedir aqui de bom Vou pedir a horda aqui E vamos abrir esse baú do clã para ver o que tem de bom, né? Vai que sai uma outra lendária aí, né? Nunca se sabe o dia de hoje Ah, galera, e só lembrando também Esse vídeo era para sair na segunda-feira Só que está saindo hoje, na terça Porque eu estava sem computador, meus amigos Ele deu uma pequena cagadinha Tive que levar para arrumar Então, infelizmente, o vídeo que eu tinha programado para sair segunda-feira Que era esse daqui e acabou não saindo Meu Deus, mano Meu Deus do céu Eu falei para vocês que eu estava sentindo que ia ser uma lendária, mano Foi bom abrir esse baú do clã Porque, meu Deus, mano Meu Deus Duas lendárias no mesmo... Na moral, galera Bora bater 5 mil likes nessa bagaça Meu Deus do céu, mano Eu não acredito que eu tirei duas lendárias Tudo bem que uma eu acho que é garantida no balde estratégia, né? Eu não sei Meu Deus, cara Bom, galera, então esse é o deck que eu copiei aqui do Bruno Eu vou upar aqui nossa princesinha para o nível 3 Delicinha, maravilhosamente linda Então é isso aí, princesa nível 3 Então partiu aqui Vamos puxar uma batalha para ver Eu gostei bastante desse deck porque ele é muito rápido Ele força bastante o oponente a usar bastante zap Bola de fogo Ou tronco Ou o que ele tiver Tanto na princesa, quanto no barril Nos bárbaros Ou na ordem Então a gente consegue sempre combar bastante coisa e ser muito rápido Então vamos tentar aqui Vamos ver o que que sai Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver o que que sai aqui Pegamos o Jake Boss do Club Burger King Vamos embora, moleque Vamos embora testar nossa princesinha nível 3 aqui, ó Princesinha nível 3 Ok Vamos lá O que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui um barril também Vamos ver o que que ele tem para fazer ali no barril Ele acabou de gastar o tronco dele Ok Beleza Dá um Um zap aqui Joga um mago de gelo aqui Beleza Tranquilo Vamos fazer o seguinte agora, galera Vamos jogar aqui, ó Já que ele gastou ali, ó Hum, merda Ok, eu acho que vai dar bom Acho que a gente vai derrubar aquela torre dele ali, galera Eu acho que a gente derruba aquela torre dele ali, hein Beleza Derrubamos a primeira torre dele Muito bom, muito bom, muito bom Muito interessante isso Jogou o tronco de novo Ok Sem problemas Problema O problema O problema O problema, tio É aqui, ó O problema é mais embaixo, mano Essa Puta Essa fornalha vai me lascar, mano Será que eu não tenho nada pra acabar com a fornalha, velho Só o mineiro Ok Ele jogou a fornalha ali daquele lado Eu vou fazer o que, então? Não sei o que eu vou fazer Mas, sinceramente Vou vir com o mago de gelo aqui por trás Vamos devagar Vamos devagar e sempre, meus amigos Jogou a princesa Eu vou jogar Putz, cara Tá, vou jogar o barril ali Porque eu preciso gastar alguma coisa Beleza Vamos aqui agora Com o exército Na princesa Nossa Ele errou Eu acho que ele errou o tronco, mano Eu acho que ele errou o tronco, velho Desconfio eu que ele errou o tronco, hein Sei não, hein Vamos zappar aqui Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Beleza Nossa, mano Mano, aquela fornalha Aquela fornalha dele arregaçou comigo, velho Putz, cara Essa fornalha Mas eu gostei dessa ideia aqui, velho Mas essa fornalha dele é bem Bem desgracenta, mano Mago de gelo aqui Olha lá A fornalha dele acabou comigo, mano Vamos fazer o seguinte Vamos jogar tudo ali na frente Vamos embora Vamos jogar o exército lá Vamos jogar o zap Vamos jogar a mãe Se der o pai também A gente joga o pai Joga tudo Vai, 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 moleque Vai, moleque Por que que eu não posso ganhar uma partida? Galera Por que que eu não posso ganhar três partidas em um jogo só? Em um vídeo só? É muito triste essa vida, cara Essa vida é muito triste, cara Não pode ser assim comigo Vamos embora Vamos puxar mais uma aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Boa sorte, cara Boa sorte pra você também, amigo Isso é muito legal Isso é muito legal Por mim desejar boa sorte Que Deus abençoe a sua vida aí Vamos jogar barril aqui Hum, golemzito Ok, vamos fazer o seguinte então Vamos com o mineiro e horda aqui Vamos ver o que ele tem pra defender E a gente joga o... Amigão, não adiantou muito não Só gastou elixir aí mesmo Tá ligado? E aqui a gente defende o que? A gente defende com os bárbaros Ih, que merda, tá Vamos fazer o seguinte então Vamos aqui, ó Eu ia jogar... Nossa, mano O cara é muito cagão, velho Nossa, o cara é muito cagão Mas tá beleza, galera A gente conseguiu defender aqui Tranquilo E a gente derrubou a torre dele Então tá valendo, né? Então tá valendo Bora jogar a princesinha aqui atrás Nossa, mano Ô, bendita sorte Vai, filho, vai, filho Nossa, já é A gente vai perder aquela torre lá Beleza Fazer o que? Paciência, né, meus amigos A vida é feita de paciência, né? Vamos segurar Ele já gastou o zap Já gastou bastante coisa E eu... E eu acho que ele gastou bastante elixir também Nessa brincadeira A gente combate de novo Eu acho que a gente leva A outra torre dele Vamos ver? Ih, mano Seu executor não deu muito certo não, hein? Ah, tá, tá, tá Deu um pouco certo Ok, beleza Vamos segurar aqui Provavelmente ele vai vir com um combo de golem Com barba de elite, mano Provavelmente não Com certeza ele vai vir Vou jogar aqui E aqui só pra encher o saco dele mesmo Beleza Tranquilo Eu nem vou gastar nada ali naquele... Naquele... Eu só vou gastar o exército aqui, ó Vem aqui, exército Porque esse mago elétrico é muito chato Vamos ver o que ele vai fazer agora Ué, coletor, mano Coletor, velho Então tá, mano Se você quer colocar coletor Então tá bom, né, velho Eu acho que você se lascou, hein, amigo Ih, eu acho que você se lascou, hein, meu amigo Ih, meu amigo Eu acho que você se lascou, hein É, vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos segurar o mago aqui Atrás Vamos jogar uma horda aqui na frente Junto com os bárbaros E aqui o exército Beleza Vamos segurar toda essa bagaça aqui, molecada Vai, segura esse bagulho todo aí Ele não vai conseguir levar, mano Não vai ter tempo pra levar, não Beleza Conseguimos Aí, beleza Tranquilo Ok Beleza Então estamos aqui empatado Uma vitória e uma derrota Muito bom, mano Mano, esse deck é bom, cara Eu preciso só upar as cartas Que ele tá bem fraco, né Mas... Bom, galera Então esse foi o vídeo Conseguimos duas lendárias nesse vídeo E a minha primeira lendária No baú do clã, mano Nossa senhora, velho Que sensacional E também tivemos uma vitória E uma derrota aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, se você gostou Não esquece de deixar o seu like E é isso aí Se inscreva no canal se você é novo É nóis Até o próximo vídeo Fui!